Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Para mim é uma honra e uma alegria estar mais uma vez nesta jornada Modernismos. Nós vamos iniciar agora a sexta mesa, que tem como tema Modernismos Revisitados. Nós estamos desde terça-feira fazendo apresentações que correspondem ao lançamento virtual do livro Modernismos, 1922-2022, que eu tive a honra e o privilégio de organizar. O livro reúne especialistas de várias áreas e tem como objetivo revisitar a Semana de Arte Moderna, os modernismos, preencher lacunas e suscitar novas reflexões. Eu quero agradecer imensamente ao Jorge Schwartz, consultor desta publicação, ao Emílio Fraia, nosso editor, a toda a equipe da Companhia das Letras que nos acompanhou durante o longo processo de produção do livro e à equipe que nos acompanha agora durante esta jornada. Hoje eu tenho a honra e a alegria de receber críticos literários e críticos de arte que são maravilhosos e foram fundamentais na minha formação, integraram sempre as bibliografias das minhas pesquisas. É uma honra e uma alegria reunir este grupo no nosso livro e nesta jornada também, nesta mesa que se inicia agora. Cada um deles terá dez minutos de apresentação, de seu ensaio, e depois nós passaremos para as perguntas. Vamos começar, então, com o querido professor Kenneth David Jackson, que é professor de literatura brasileira na Universidade de Yale. Ele é um excelente pesquisador e divulgador da nossa literatura e da nossa cultura nos Estados Unidos, já há muitos anos, grande especialista na obra de Oswald de Andrade e de outros autores também. Acaba de lançar um livro enorme, maravilhoso, sobre antropofagia, que eu peço urgentemente que seja traduzido e publicado em português assim que possível. Ele é autor de várias outras obras, publicadas em inglês principalmente, e no Brasil se publicou a vanguarda literária no Brasil, as primeiras vanguardas em Portugal, em português, mas não no Brasil, e vários outros trabalhos que são fundamentais para quem estuda o modernismo. Muito obrigada, David, por aceitar nosso convite, por estar conosco no livro e nesta jornada também. É um prazer estar aqui. Agradeço à Gênese a honra de estar incluído nesta antologia centenária, e agradeço à Companhia das Letras a oportunidade de fazer parte deste encontro com estimados colegas e velhos amigos. Selecionei do meu ensaio sobre as molduras do modernismo seis teses para debate. Então, vamos lá. A primeira tese. Para capturar o significado de um evento tão diversificado como a semana, imaginemos que a semana fosse quadro, que precisamos emoldurar, respeitando uma série de limites artísticos, históricos, geográficos, para situar melhor a semana como evento e símbolo do Estado das Artes Nacionais. Parti das molduras que Tarsila encomendou de Pierre Legrin para as exibições em Paris, das quais, infelizmente, apenas uma ainda existe no Museu de Grenoble. Segunda tese. A palavra moderna da Semana de Arte Moderna é de origem europeia, tanto que o modernismo centrado na semana tem um sentido anglo-europeu ligado aos movimentos de vanguarda. Pretende cultivar no Brasil obras modernistas, espelhando o conceito de modernidade da Europa, produzidos em contato com movimentos europeus ou, em consequência, da sua influência. Dependiam de profundas ligações com as artes e as novas vanguardas europeias para as condições de sua criação. Lembremos de Darius Milho e seu boi no telhado, suas saudades do Brasil. Essas ligações incluem a vinda ao Brasil de numerosos artistas da Europa e a presença na Europa de quase todos os principais figuras brasileiros antes e depois da semana. Há também a presença do mundo da diplomacia, com Graça Aranha, Ronald Carvalho, Sousa Dantas, tanto que a formação de uma vanguarda brasileira só era possível com a presença desses modernistas em Paris dos anos 20, depois da semana. Tarsila, de Cavalcante, Rego Monteiro, Brecherey, Anitta, Oswald de Andrade, Sérgio Millet, Ronald Carvalho, Vila Lobos e muitos outros. Terceira tese. Como evento da modernidade, a semana aparece tardiamente, com propósitos estéticos modestos, mas é coerente no sentido de que quase todos os participantes tinham as obras principais ainda pela frente. E, nesse sentido, a semana nem teria chegado a comemorar os 100 anos não fosse a produção conjunta em Paris nos restantes anos 20 de artistas, músicos e escritores brasileiros. É a sequência de trabalhos que surge depois da semana que confirma sua promessa de modernidade. A semana ganha corpo, vista no espelho retrovisor. Nesse sentido, pode-se dizer que a semana nunca fez 50 anos, só fez 100. Quarta tese. A verificação de que a semana era principalmente musical afeta a nossa percepção sobre o início do modernismo brasileiro. Dos 16 eventos, no palco do teatro musical, 12 eram musicais, apresentados por 13 músicos. Em vista do papel central da música, ao lado das artes plásticas, a origem do modernismo pode ser vislumbrada nas viagens de estudo e atuação na Europa de uma série de pianistas a partir da primeira década do novo século. Quinta tese. Fala-se em desmistificar a semana para poder entendê-la. Mas eu acho que é preciso o contrário. É conhecer, aceitar e estudar sua condição de mito. Agora que a semana é mito, não é suficiente falar de precursores como se ela fosse consequência de um conjunto de fatores, nem é numerar as obras e teorias que se seguiram. A condição de mito talvez seja a sua característica principal centenária. Para compreendermos por que se tornou mito, a moldura mais recomendada talvez seja uma colagem de materiais e estilos, contribuindo para a formação de um momento modernista em toda a sua variedade e diversidade. Na década de 40, é a musa antropófaga Patrícia Galvão quem defende, em letras maiúsculas, o impacto duradouro da semana que qualifica de revolução artística, criando uma base para a sua mitificação. E cito, só uma outra revolução artística pode substituir na história e evolução da nossa sensibilidade e da nossa inteligência a revolução de 22. E, finalmente, a sexta e última tese. Pode-se perguntar se vigor ainda o modernismo, depois que o termo pós-modernismo caiu por causa de suas ambiguidades e do próprio vazio teórico. No século XXI, e na falta de qualquer outro movimento, ou nova teoria de alcance mundial que o substitua, continuam traços da modernidade de 22, vindos à tona na urgência de internacionalização da literatura brasileira, das artes brasileiras. Da mesma maneira que a semana preparava e dependia do reconhecimento das artes brasileiras na Europa e pela Europa, os autores do novo século procuram encontrar seu lugar num mundo muito mais aberto, de comunicação instantânea e antropófaga. Se não somos modernistas no século XXI, continuamos, não obstante, dentro de suas molduras, com obras de arte cujas práticas estéticas têm suas raízes nas vanguardas modernistas, chamadas hoje de históricas. Então, muito obrigado. Muito obrigada, David, por sua brilhante apresentação. O texto do David com esse título Belíssimas Molduras do Modernismo nos faz repensar várias questões conceituais e ele passa também por análises de obras-chave do nosso modernismo para entender os movimentos que o constituíram e por que nós temos essa discussão conceitual entre pré- e pós-modernismo. Eu recomendo muito a leitura, é uma reflexão muito instigante, muito importante, inclusive essa questão conceitual apareceu aqui em algumas das reflexões apresentadas pelos autores que nos precederam nas mesas que ocorreram nos dias anteriores. Agora eu tenho a honra e a alegria de apresentar a professora Valnice Nogueira Galvão, ela é professora emérita da Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas da USP, se dedica a estudos principalmente sobre a obra de Guimarães Rosa e Euclides da Cunha, tem várias obras fundamentais sobre eles, publicadas, mas ela escreve sobre outros assuntos também, ela é muito atuante na imprensa atualmente, em jornais, revistas, blogs, acompanha as discussões literárias mais relevantes que têm acontecido, tem feito prefácios para obras importantes que estão sendo reeditadas, como o livro do José Agudo que foi mencionado pelo Elias Tomé Saliba na nossa conversa na terça-feira, e é por isso que é uma imensa honra e uma alegria a ter a professora Valnice conosco no nosso livro e nesta conversa hoje também. Muito obrigada por estar conosco, professora Valnice. Boa tarde a todos, agradeço as palavras que eu, os elogios exagerados que eu devo à Gênesis e direi a ela que de minha parte também é um prazer e uma honra participar tanto desta mesa de hoje quanto do volumão que lhe deu tanto trabalho e ainda está dando tanto trabalho e que certamente será de, será um clássico de citação obrigatória daqui para a Gênesis. Penso que valeu a pena a trabalheira que você teve e ainda está tendo. Como se sabe e já deu para perceber pelo que o David falou, o modernismo brasileiro nasceu em Paris. Oswald, Oswald, aliás, perdão, deixa eu falar, pronunciar certo como Antônio Cândido queria. Oswald, sempre pioneiro, ele foi para Paris já em 1912, numa primeira viagem que ele repetiu muitas vezes. Então, ele já estava, se impregnando de modernismo desde 1912, sua primeira viagem, e ele voltaria sempre para Paris, sempre foi uma referência para ele. E outros também. Não era Oswald, sim, mas não só ele. Também, vamos dizer o seguinte, artistas, escritores, intelectuais do mundo inteiro se dirigiam para Paris nessa época, porque Paris fervia ainda com os restos daquilo de sua irradiação no século XIX, que fez Walter Benjamin chamar a cidade de capital do mundo. E, a meu ver, essa irradiação, embora diminuindo progressivamente, ela vai até às vésperas da Segunda Guerra Mundial, porque a década de 1920 é uma década que fervilhava, não foi à toa chamada de Louis-Anne-Folle pelos franceses. E as pessoas, havia várias capitais irradiantes de novidade, de modernização, mas Paris era a principal delas todas. E os brasileiros, a elite, uma elite artística, intelectual e, como é que eu vou dizer, social também, de pessoas como os mecenas do modernismo, se dirigia para lá toda hora. Tinha gente que tinha apartamento lá perpetuamente e esse tipo de coisa. Outros, se não tinham dinheiro, iam com bolsas que começaram a surgir nessa época, etc. Então, desses que iam muito, todos iam muito, vamos dizer assim, a Tarsila, a Anitta Malfatti, o Brexerê, o Di Cavalcante estava sempre por lá, o Graça Aranha estava lá toda hora. Quem mais? Os três mecenas, talvez menos o Freitas Vale, mas o Paulo Prado ia todo ano passar férias, Dona Olívia tinha um apartamento e assim por diante. Então, essa energia modernista e modernizadora que se radiou de Paris para o mundo inteiro, os brasileiros que também aproveitaram dela e vieram aqui e fizeram a sua Semana de Arte Moderna em 1922. Alguns deles nós até perdemos, porque o Vicente do Reino Monteiro, por exemplo, morou muitos anos em Paris e o Cícero Dias não só morou muito tempo em Paris, como se casou com uma francesa, teve uma filha que foi afilhada de Picasso e nunca voltou até a morte. Ele ficou mais meio século lá perfeitamente desterrado pelo jeito muito feliz. Aliás, morar em Paris é uma coisa muito boa, como sabe todo mundo que já teve esse privilégio. Ah, David, eu fui a Grenoble ver a moldura da cuca da Tarsila, viu? Queria te contar esse detalhe que você mencionou. Bom, então, nesse trânsito todo aparece uma grande exceção, aliás, gritante, que é o Mário de Andrade. Quer dizer, nessa sociabilidade cosmopolita, o Mário de Andrade não participa dela, ele nunca pôs o pé fora do Brasil, a não ser quando ele fez aquela famosa viagem de três meses que gerou o turista aprendiz subindo o Rio Amazona, depois ele, a dona Oliva e a filha, a filha, eles pegaram o trenzinho da Madeira Mamoré e fizeram o pé em Peru e Bolívia. Isso é o máximo de turismo que o Mário de Andrade fez, é o turismo estrangeiro. E é muito curioso porque a obra dele, não só a dele, mas ele é dilacerado pela tensão entre localismo e cosmopolitismo o tempo todo. Ele sabia disso, ele teorizou sobre isso e escreveu nas obras. Ele tem um poema, por exemplo, vocês, todo mundo conhece, que ele diz assim, só um tupi tangendo um alaúde, que é a súmula, a decantação desse dilaceramento que ele lia. Ou então, ou em outro poema, ou Pirineus ou Caixaras, não é? Bom, então, o Mário de Andrade é a grande exceção. Ele fez algumas viagens pelo Brasil, como, por exemplo, com o Banhão do Bledso para as cidades mineiras, ou então uma viagem ao Nordeste em que ele foi, teve um contato, finalmente teve um contato pessoal com o Luiz da Câmara Cascudo e conheceu, assistiu a uma noitada, de repente, do grande cantador de coco, Chico Antônio, sobre o qual ele escreveu. Bom, isso foi o máximo a que o Mário chegou. Nós temos que levar em conta também, nesse caso desse trânsito, os salões de mecenas que apoiaram os modernistas, inclusive, financiaram a semana, financiaram várias edições de livros dele, como Macunaíma, livro de poesia do Oswaldo, que são o Paulo Prado, a Dona Oliva e o Freitas Vale, para os seus respectivos salões. E mais, não esquecer a Garçonner do Oswaldo, que nós temos acesso graças ao Perfeito Cozinheiro das Almas, o Diário da Garçonner, que só foi editado há muito pouco tempo, quer dizer, sei lá, nos anos 70, e antes disso era desconhecido e trouxe informação que não acabava mais para nós, felizmente. Claro que essa sociabilidade era muito acirrada, eles conviviam, eles tinham espírito de tribo, porque isso acontece em todas as vanguardas, nós vimos isso acontecer em outras. É um espírito de tribo que coloca o seguinte, somos nós contra eles e eles são o resto do mundo, que não é daquele grupinho, daquela tribo modernista. E também, isso provoca rompimentos irreversíveis, como nós vimos. O Breton era famoso por fazer esse tipo de coisa, ele tinha diretrizes rígidas, e se alguém andava pisava em falso, ele expulsava, não tinha a menor dúvida. Aqui também, logo depois de alguns anos, depois começou, começaram as disputas pelo poder e naturalmente os dilaceramentos. O pior foi entre a esquerda e a direita, em que o grupo inicial modernista se subdividiu, uma clivagem que não teve remédio, porque muitos deles se alinharam com a ditadura Getúlio Vargas, que estavam aparecendo no oridor, que logo se instalou, e outros não, outros ficaram na oposição. Isso foi uma clivagem muito radical, muito grave, que é pior, provavelmente, acho que é pior até do que o rompimento entre o Oswald e o Mar e os dois cabeças do movimento. Professora, desculpe interromper, a imagem do perfeito cozinheiro está encobrindo o seu rosto. Aonde? Você está com ele na frente da câmera, provavelmente. Não. Sim. Agora sim, agora estamos vendo. Não é o perfeito cozinheiro, não, eram umas anotações mesmo. O perfeito cozinheiro está lá na... Olha, pareceu a letra do Oswald. Pois é, não. Bom, enfim, depois a gente tira a língua isso. Bom, eu queria chamar a atenção ainda, porque faz parte desse trabalho, foi encomenda da Gênesis, inclusive, que eu não deixasse falar sobre a correspondência. E a correspondência é fundamental para a compreensão da sociabilidade modernista, porque, felizmente para nós, mas, felizmente, o computador ainda não tinha sido inventado e esse pessoal escrevia cartas. Escrevia cartas. Cartas são uma maravilha para pesquisa. Eu adoro cartas. Lamento muito que ninguém mais me escreva cartas e que eu não escreva mais cartas para ninguém, porque são um tesouro para a pesquisa, não é? É um tesouro que não se gasta, que, bem preservado, vai servir muito tempo ainda para nós todos. No caso da correspondência modernista, o grande epistológico, como todo mundo sabe, é o Mário de Andrade, que, segundo todas as avaliações, deve ter escrito 10 mil cartas durante a sua vida e com um papel fundamental como teórico, como líder de movimento, como guru dos mais jovens, etc. Felizmente, por iniciativa do Antônio Cândido, a biblioteca do Mário de Andrade, o seu acervo, seus arquivos, seus papéis, sua correspondência, sua coleção de pintura, sua coleção de arte popular e assim por diante, foi toda negociada com a Universidade de São Paulo e foi transferida para lá nos anos 60, logo no início dos anos 60, dando origem a, hoje em dia, meio século de trabalhos a respeito. já é um acervo de teses, dissertações de mestrado, tese, doutoramento, livros, etc., que não tem igual. É o maior centro de estudos do modernismo do Brasil e do mundo, não tem, sob a curadoria de Teleporto, Antônio Lopes, que organizou esses arquivos e trabalha neles até hoje e formou muita gente para trabalhar neles. Isso realmente é um tesouro. Calcula-se que só do Mário já tenham saído mais ou menos, esse cálculo é do Marcos Antônio de Moraes, que trabalha lá, mais ou menos 40 volumes. Quer dizer, não é brincadeira, é muita carta mesmo e é instrumento precioso. Agora, o que é interessante na carta modernista, o grande especialista nosso é o Marcos Antônio de Moraes, que editou a correspondência mais importante delas todas, que é Mário de Andrade, Manuel Banderi e vice-versa, é que a natureza da carta modernista é um pouco desviada da natureza original da carta, porque a carta é íntima, pessoal, privada, e a carta modernista era isso, mas também era um repositório de reflexão teórica, de produção estética e de discussão de ideias. Quer dizer, a carta modernista é sui generis por causa disso. e se nós queremos acompanhar as idas e vindas das cabeças deles e dos corações também, dos afetos, etc., o melhor caminho que nós temos é ler essa riquíssima fonte que é a correspondência e, felizmente, eles escreviam cartas com as próprias mãos, o que é uma maravilha. Você pode ter contato pessoal e físico com a mão deles, as linhas que as mãos deles traçavam sobre papel e que estão, felizmente, a maioria está preservada lá no nosso querido Instituto de Estudos Brasileiros da UFSS, sob a direção, o Fundo Maridão sobre a direção do Teleporto Antônio Ancona Lóf, que é dedicadíssima ao acervo e ao seu trabalho. Bom, eu penso que era isso que eu queria comentar com vocês e fico aqui. Já tive o prazer de ouvir o David, agora eu vou ouvir a Maria Isabel e o Fábio com muito gosto também. Obrigada. Muito obrigada, professora Valnice, por sua apresentação. Neste texto que está em nosso livro, a professora Valnice faz um maravilhoso passeio pelos salões modernistas, pelos salões dos mecenas, vai ainda até os desdobramentos dos anos 30 com o Clube de Arte Moderna, a Sociedade para a Arte Moderna, e ela disse que eu pedi que ela falasse sobre as cartas, porque é muito interessante a gente ver também essa sociabilidade nessa troca de cartas, que é muito rica, como ela já disse, e que nos permite complementar muitas informações sobre a circulação dos modernistas em São Paulo, em Paris, nós temos cartas enviadas ao Mário provenientes de Paris, sobre as quais o Jason Tércio falou ontem também, então é muito interessante nós podermos ver a partir de vários documentos, a partir de vários pontos, como é que as ideias circulavam, como é que o grupo discutia, brigava, se reconciliava, propunha questões, e o texto da professora Valnice faz de uma forma belíssima esse panorama. O Marcos Antônio de Moraes esteve conosco ontem, mas como eu disse quando o apresentei ontem, nós o convidamos para falar de outro assunto e não da correspondência, porque nós queríamos um olhar de fora sobre a correspondência, que foi o que a professora Valnice nos trouxe, inclusive ela nos conta algo que pouca gente mais nova conhece, que é a questão do uso do mata-borrão, a caneta-te inteiro, tudo isso, então o texto dela é muito saboroso por trazer também estas informações. Antes de passar a palavra à Maria Isabel, eu queria apresentar brevemente a contribuição da professora Maria Augusta Fonseca, ela é professora do Departamento de Literatura Comparada da USP, especialista em Oswaldo de Andrade, e ela foi convidada para escrever sobre a crítica literária do modernismo. Então, infelizmente, ela não pôde estar conosco, nem pôde gravar um vídeo, porque ela estava estava com problemas de saúde, agora já está melhor, mas eu queria aproveitar para dizer que ela faz um percurso muito interessante, revisitando a fortuna crítica dos modernismos, e ela nos mostra, então, quais foram as abordagens sobre a obra do Mário do Oswaldo de Andrade, feitas por Antônio Cândido, Haroldo de Campos, Benedito Nunes, Gilda de Mello e Souza, Tele, Porto Ancona Lopes, e Mário da Silva Brito. Então, é um panorama muito interessante que vai nos fazendo perceber quais foram os focos de leitura, quais foram os temas mais abordados, mais revisitados, quais são os olhares convergentes e divergentes que estes críticos tiveram, principalmente sobre esses autores, mas também sobre os modernismos de modo geral. E agora, então, eu passo a palavra para a queridíssima Maria Isabel Branco Ribeiro, que faz um percurso semelhante, mas no que se refere à crítica de artes visuais. A Maria Isabel é graduada em artes pela FAP, é mestra e doutora em história da arte pela ECA, dirigiu o Museu de Arte Brasileira da FAP entre 1995 e 2016, um período maravilhoso, com exposições maravilhosas, sobre uma delas o Fábio vai falar daqui a pouquinho, e ela se dedica a estudos vinculados a questões de crítica de arte, história da arte, e também se dedica a questões relacionadas a museu, preservação, cultura, arte brasileira e estrangeira, e também se dedica à curadoria. Uma alegria imensa a Maria Isabel tê-la conosco neste livro e nesta jornada também. Muito obrigada. Boa tarde, boa tarde a todos. Eu cumprimento, cumprimento a Gênesis, cumprimento o professor Jorge Schwartz, agradeço imensamente a oportunidade de participar do livro, participar desse encontro aqui, e me sinto muito honrada em dividir esse espaço com meus companheiros de mesa. Minha participação no livro é discutir a questão da memória, da memória dos artistas, discutir a memória da Semana de 22. E, em um caso muito especial, de três artistas. Para começar, eu chamo a questão de um fato que aconteceu com a Tarsila, com a Tarsila e com a Anitta. Em 1951, Sérgio Millier organizou uma exposição retrospectiva da Tarsila no Mãe São Paulo. Ele tinha a intenção de publicar o primeiro livro, isso em 1951, sobre a obra da Tarsila. Não deu certo. No ano seguinte, o ano da primeira Bienal, de Cavalcante, Brecheret e Segal, foram artistas a participar da exposição como artistas convidados. Tarsila e Anitta, para participar, precisaram submeter suas obras ao júri de... ao júri de... ao júri, ao júri da Bienal. Logicamente, elas foram selecionadas, júri de seleção. Logicamente, foram selecionadas. A Tarsila recebeu um prêmio com a Estrada de Ferro Central do Brasil, que agora está no MAC. Anitta apresentou a Boba, Mulher dos Cabelos Verdes e o Farol. Final da exposição, essas três obras foram devolvidas e ela levou para casa. Não cabe a mim, aqui, nesse momento, discutir os critérios das escolhas acima. Recorri a essa sequência, apenas para indicar a variação dos olhares ao longo do tempo e constatar que até a metade do século XX, o modernismo não era recusado, ele era apenas pouco conhecido, estava na memória, mas não era pesquisado. Por sinal, por arte moderna, na ocasião, ao redor de meados do século XX, era um conceito muito amplo, englobava aqueles modernistas do começo do século, a arte do momento e até o que era apresentado na Bienal. Artistas, artistas não frequentes, não assíduos no circuito, corriam o risco de caírem na sombra do esquecimento, segundo palavras do Walter Zanin. Isso ele dizia em relação a um artista que ele sentia muito ter caído nessas sombras, que era o Joaquim do Rego Monteiro. Cito aqui Walter Zanin em razão do papel fundamental que desempenhou para a mudança desse cenário em meados dos anos 60, principalmente como diretor do Museu de Arte Contemporânea da Rusp e pelo papel que coube a ele como figura importante para a consolidação dos estudos de história da arte na ECA-USP. Esses encontros, eu vou discutir essa questão aqui por meio de três encontros entre três artistas e três historiadores. Esses artistas são a Tarsila, a Anitta Malfatti e o Rego Monteiro. E os historiadores são, respectivamente, a Aracia Amaral, a Marta Rossetti Batista e o próprio Walter Zanin. Vamos para eles. Aracia, o primeiro deles, Aracia e Tarsila. Aracia e Tarsila pertencem a ramos distantes da mesma família, mas só se conheceram por ocasião da pesquisa. O contato formal de Aracia com as artes vem dos tempos de estudantes de jornalismo na PUC, quando entrevistava os participantes para a primeira Bienal de São Paulo em 1951, aquela que a Tarsila submeteu às obras. Na segunda Bienal, ela atuou ativamente como participante da Bienal, participante no serviço educativo depois de seguir o curso para a formação de monitores. Em 1958, ela recebeu bolsa de estudos oferecida pelo governo francês para estudar a história da arte. Em 1964, já no Brasil, atuava como jornalista e auxiliava Zanini em pesquisas para projetos do Mark Yusk. Em 1996, com o objetivo de publicar um livro sobre Tarsila, ela resolveu começar a entrevistar a artista para guardar, para registrar as memórias dela da semana de 1922. Porém, ao conversar com a artista e ao levantar os arquivos dela, percebeu que a história do modernismo estava ali nos baús de Tarsila. Desse material, ela apresentou, ela produziu e apresentou a dissertação dela de mestrado, Artes Plásticas na semana de 1922, junto à Faculdade de Filosofia da USP, em 1969. E foi publicado esse material em 1970, com o mesmo nome, Artes Plásticas na semana de 1922. Ela continuou o trabalho com Tarsila, e Tarsila, 50 anos de pintura, foi o título de duas exposições que Aracia Amaral realizou por adoria. A primeira delas foi no Rio de Janeiro, nesse ano de 1969. E também vale ressaltar que foi a primeira exposição no Rio de Janeiro, depois de uma apresentada pela artista, no Palácio Hotel, em 1933, e outra, no Marquius, nesse mesmo ano de 1969. Tarsila, sua obra e seu tempo, com esse título, esse título valeu para dois trabalhos de Araci, ao seu doutorado, e a publicação de um livro em dois volumes, a obra e o percurso da artista e a catalogação da obra. Araci voltou a esse trabalho de catalogação nos anos de 2007 e 2008, quando coordenou uma equipe de pesquisadores para a elaboração do catalogo da Zonê da artista. O segundo desses encontros é o próprio Walter Zanini com o Vicente do Rego Monteiro, que a professora Valnice há pouco se referiu. O Vicente do Rego Monteiro, segundo o Zanini, foi um dos personagens mais fascinantes do modernismo brasileiro, e o único entre eles a ter, de fato, uma carreira internacional e ser injustamente esquecido. Palavras do Walter Zanini. Talvez, por fascínio, o Zanini entendesse tanto o apreço que ele tinha pela pintura de Rego Monteiro, quanto o espanto que as atitudes do Rego Monteiro causavam. Manifesta, principalmente, pela variedade de atividades que exercia. Ilustrador, radialista, poeta, piloto de carro de corrida, inventor, fabricante de cachaça, agricultor, radialista e professor de tango, entre outros. Zanini considerava Monteiro plenamente integrado à Escola de Paris, porque mantinha uma boa relação com os artistas, galeristas e críticos de arte, realizando trabalho em conjuntos dos artistas locais, e ele tanto absorvia aspectos do seu meio quanto contribuía com ele. Colocava a época áurea do artista entre 1923 e 1929 como o professor também já colocou anteriormente. E dizia que nessa época tanto ele manifestava, absorvia o art deco francês, como colocava no ambiente o grafismo da cerâmica marajoara, que antes ele estudara no Museu Nacional do Rio de Janeiro. O Zanini distinguia Rego Monteiro dos outros modernistas em razão das exposições que ele realizou antes da semana. Zanini colocava que o Rego Monteiro já tinha uma formação, pois muito jovem, quando morava na França antes da guerra, o Rego Monteiro já havia vivenciado o ambiente das vanguardas, absorvido a experiência e repertório dos museus e frequentado academias. O Zanini coloca que Rego Monteiro era quase um antropófago avant la lettre, pois antes da semana ele já recuperava aspectos, já tinha interesse pela temática, por uma temática nacional que depois o modernismo iria muito prezar e outra questão que o professor Zanini colocava o Rego Monteiro como um elo nessa corrente modernista. Rego Monteiro fez exposições em Recife, Rio de Janeiro e São Paulo em 1921, onde apresentou tanto a temática indígena quanto linguagem formal relacionada às vanguardas. Exposição que foi muito elogiada por alguns pela brasilidade e por outros foi chamada de futurista pela linguagem formal. Termo que já tinha sido anteriormente usado para Anitta Malfatti e depois será usado para a semana de 22. Zanini teve atenção despertada depois de uma longa ausência de Monteiro quando o Masco, em 1966, apresentou uma exposição e algumas obras mais tarde o mercado voltou a apresentar. motivado por esse reaparecimento e com tantas lacunas, Zanini voltou a pesquisar tanto em Pernambuco quanto em Paris, chegou a visitar o artista em 1969, em 1971 entrevistou a viúva e dessas pesquisas realizou uma grande exposição no MAC, Rego Monteiro em 1899-70 e depois uma exposição bastante completa em 1997 no Mande, São Paulo. O terceiro desses encontros nasceu como um trabalho de faculdade na FAU-USP quando o professor Flávio Mota apresentou para três de seus estudantes a tarefa de registrar depoimentos de três artistas modernistas que ainda estavam vivos. Coube a Marca Rossetti Batista entrevistar a Anitta Malfatti. Isso em 1964. Anitta faleceu no final do ano. Marta teve oportunidade por alguns meses entrevistar a artista e no final quando terminou o projeto Marta não se deu por feliz, continuou a trabalhar por conta própria no que ela chamava o seu projeto Anitta particular. Marta se formou em 1969 em 1969 começou a trabalhar como pesquisadora no IEB e continuou esse trabalho esse projeto essa tarefa pessoal que ela chamava de projeto Anitta. Essa pesquisa da Marta foi a base de uma exposição retrospectiva apresentada no MAC também em 1977. resultou em sua dissertação de mestrado apresentada na ECA em 1980 publicada pela primeira vez pela IBM em 86 e depois segunda edição em 2006 incluindo um catálogo razonista. Interessada em levar adiante essa pesquisa ampliando para outros artistas modernistas Marta buscou entender o contexto frequentado pelos mesmos e estendeu a pesquisa para o doutorado para os artistas brasileiros na Escola de Paris em 1920 investigando o percurso antes e depois da semana de 22 dos mesmos. Aracia Amaral estava certa ao perceber de imediato ao abrir os arquivos de Tarsila que o estudo de um dos modernistas puxaria um fio para desatar uma grande teia e destaca o papel fundamental de Zanini nesse processo pela consolidação do campo da arte e por atender esses jovens pesquisadores. Embora no início dos anos 60 Amaral e Tarsila não chegassem a estar imersas em sombras para usar a expressão de Zanini muitas de suas obras ainda não eram conhecidas do público. Os assuntos, os encontros acima registrados eles trouxeram informações resgataram resgataram propostas e propuseram conexões. Resultaram em publicações e exposições que divulgaram as pesquisas e principalmente permitiram que outros fios viessem à luz para que a tessitura dessa rede siga adiante. Eu agradeço a todos. Muito obrigada Maria Isabel pela sua contribuição. O texto da Maria Isabel tem um lindo título Luz da Memória eu achei maravilhoso e a Maria Isabel a fazer esse percurso revela informações importantes pouco conhecidas sobre essas relações que os críticos tiveram com os artistas e como foi importante esse trabalho de mapeamento e de um estudo mais profundo da obra desses artistas como foi importante que esse estudo tenha se iniciado na universidade no momento de desmonte das universidades públicas que nós vivemos é importante termos em mente o papel fundamental que as universidades sempre ocuparam continuam ocupando resistindo para que permaneça o legado as universidades são guardiãs como a professora Valnice falou do IEP e também são os espaços de importantíssimas pesquisas que se desdobram em exposições em catálogos em material fundamental de pesquisa e de guarda da nossa memória passo a palavra com muita alegria agora ao professor Fábio Cipriano que é livre docente em arte de comunicação pela PUC ele é professor associado do departamento de comunicação dessa universidade é jornalista crítico de arte com uma colaboração importantíssima muito intensa no jornal Estado de São Paulo na Folha de São Paulo e em outros veículos atualmente ele está na plataforma Arte Brasileiros participa também do Conselho Consultivo da Associação Cultural Vídeo Brasil é autor de Pina Bausch e de um livro muito importante sobre exposições que foi o que motivou o nosso convite a ele para falar de exposições o livro se chama Histórias das Exposições Casos Exemplares Então, Fábio foi muito bom foi uma alegria imensa você ter aceitado o nosso convite e estar conosco neste livro e nesta jornada também Muito obrigada Obrigado, Gênesis quero começar primeiro agradecendo realmente o convite e o desafio que você e o Jorge me trouxeram para pesquisar uma temática eu pesquiso Histórias das Exposições e esse livro que você citou ele fala muito sobre arte contemporânea mostras de arte contemporânea e vocês me estimularam a olhar um pouco mais além da arte contemporânea e pesquisar como o modernismo se desenvolveu se desenrolou posteriormente em mostras e foi realmente um ótimo desafio foi muito legal fazer essa pesquisa também saúdo a Companhia das Letras que eu acho que o livro em si como a Valnice falou ele é uma referência já e também quero dizer que é uma honra estar aqui com a Valnice o David e a Marisabel que já falei tantas vezes já entrevistei tantas vezes enfim e eu vou apresentar esse meu texto ele tem dois momentos e o primeiro deles é uma espécie de pequeno ensaio interessante que a Marisabel adiantou um pouco sobre esses desdobramentos de como certos artistas são vistos diferentemente ao longo do tempo e eu busquei então já que existe esse campo de estudos atualmente que são as histórias das exposições uma pesquisa que começou a partir de uma editora da After All e do Charles Esch que é o seu editor recentemente e que fica observando as influências dessas exposições quais são as repercussões e eu acho que a Semana de Arte Moderna ela se encaixa muito bem dentro dessa possibilidade porque o que nós estamos fazendo aqui ao longo desse volume inteiro é observar como uma semana que não era só uma exposição mas era uma série de eventos se desdobrou mas no meu primeiro texto ou na introdução do meu texto eu procuro mostrar como se hoje em dia a Tarsila é o grande nome do modernismo a grande figura a mais popular e a mais reconhecida e talvez essa amostra no Museu de Arte Moderna de Nova York em 2018 seja uma espécie de momento de consagração de fato da Tarsila eu aponto como ela foi ignorada pelo mesmo museu ao longo de tanto tempo ou seja se ela foi reconhecida em 2018 como uma grande retrospectiva se o MoMA adquiriu uma obra por cerca de 20 milhões de dólares recentemente eles podiam ter comprado ela muito mais barata nos anos 40 quando o MoMA repetidamente vinha a São Paulo ao Brasil ao Rio enfim para fazer pesquisas e eles ignoraram a obra da Tarsila e até tem uma frase muito interessante de um desses enviados do MoMA para cá que eu quero ler agora para a gente ver também como essa visão também correspondia a uma visão um tanto preconceituosa no sentido de olhar Tarsila como uma comunista e que não interessava de certa maneira ao MoMA esse tipo de vinculação então Lincoln Kirsten foi um enviado do MoMA em 1941 e aí no relatório dele literalmente eu vou ler em português mas o original é em inglês ele diz o seguinte Mário de Andrade o famoso poeta e musicólogo mulato que sofreu muito com Getúlio Tarsila a primeira esposa de Oswald de Andrade etc compõe uma outra facção intelectual que apesar de não ser amigável com a outra e a outra seriam esses modernistas mais próximos do Portinari são núcleos revolucionários agora como eram para as revoluções de 32 a 37 então vejam só eles pagaram 20 milhões de dólares agora recentemente e podiam ter gasto muito menos lá atrás nos anos 40 mas não havia essa percepção e aí nessa introdução do meu texto eu mostro que quem era a grande imagem do Brasil naquele momento era o Portinari o Portinari ele tinha participado de exposições nos Estados Unidos e foi adquirido pelo MoMA já em 1940 seja 11 anos após a abertura do museu quando o museu tinha só cerca de 270 pinturas o Portinari foi uma dessas aquisições esses dados todos também é muito legal poder contar já que a gente está fazendo aqui uma live que eu também não quero repetir exatamente o que diz meu texto mas também quero contar um pouco dos bastidores é impressionante como tem muito material de pesquisa na internet hoje em dia então todos os catálogos do MoMA são acessíveis digitalmente eu recomendo quem gosta de pesquisar é muito legal dar pra se a gente tem acesso a esse catálogo depois em 1940 eles vão ter uma retrospectiva do Portinari com dezenas de obras e vão adquirir 11 obras dele e esse catálogo também está disponível lá e tem muitas informações que estão nesse catálogo portanto é muito interessante a gente poder atualmente olhar como que se desenvolveu nessas grandes instituições a Bienal de São Paulo é a mesma coisa ela também tem muitas todos os catálogos estão digitalizados então é acessível todas as exposições que foram feitas todos os nomes de artistas todos os textos portanto fazer uma pesquisa na pandemia não foi tão difícil assim esse livro foi concebido na pandemia essa minha pesquisa foi feita na pandemia e tudo assim através desse acesso remoto a essas instituições mas esse caso Tarsili Portinari eu acho que é interessante porque Portinari atualmente as obras dele não valem o tanto que valem as obras da Tarsila eu cito uma obra que enfim se a gente for comparar as obras da Tarsila valem cerca de dez vezes mais as obras do Portinari claro que é muito difícil a gente falar assim tão genericamente mas o fato é que nós vivemos um momento que talvez mude também isso faz parte dessa dessas mudanças no circuito de artes visuais na cultura etc mas atualmente a Tarsila que é a grande estrela do modernismo e as obras dela e as exposições dedicadas a ela são as que mais atraem público que mais atraem crítica enfim e a gente sabe que de certa maneira isso é merecido por toda a segunda parte ela não teve na semana de arte moderna mas ela é figura fundamental junto com Oswald para se conceber a ideia da antropofagia dentro da nossa cultura e aí então mostrando um pouco como existem esses sobes e desces dentro das artes visuais como as famas elas elas são elas podem ser cambiáveis eu vou abordar quatro exposições mais recentes que buscam olhar para esse legado modernista e aí eu escolhi quatro exposições por um princípio primeiro que eu eu vi as quatro exposições eu acho que é importante eu como crítico de arte sempre escrevo sobre mostras que eu vejo então eu procuro estar presente agora eu fiz uma seleção que foi bem ampla porque a primeira delas que é Tradição e Ruptura uma exposição que foi concebida na Bienal de São Paulo em 84 eu vi mas como um estudante de jornalismo da PUC ainda muito leigo e muito ingênuo mas muito impactado me lembro muito bem é até interessante que eu lembro que a monitora que fez a visita comigo foi a Regina Teixeira de Barros que participa aqui do volume também escrevendo um texto belíssimo sobre as mulheres modernistas a segunda exposição que eu abordo é a Mostra do Redescobrimento que foi um grande evento na virada do século XX para o século XXI organizada também no âmbito da Bienal mas já por um ex-presidente no caso Edmarcio de Ferreira ele tinha cuidado de duas bienais e ele criou uma instituição só para essa grande exposição que ocupou todo o Parque Ibirapuera nos seus edifícios livres enfim onde havia espaço e foi uma mostra superlativa e teve um módulo dedicado à arte moderna que foi curado pelo Nelson Aguilar a terceira exposição que eu abordo é da Antropofagia Brasília uma exposição que foi concebida para uma instituição espanhola para o Ivan que teve curadoria do professor Jorge Schwartz e que depois veio para a FAAP que foi exposta aqui no Brasil em 2001 e a quarta exposição é uma exposição da coleção Fadel um casal de colecionadores do Rio e que eu escolhi abordar foi uma exposição no Centro Cultural Banco do Brasil em 2002 muito por conta do catálogo dessa exposição a exposição ela foi curada pelo Paulo Herkenhoff e nesse catálogo ele destila muito veneno em relação à semana de 22 e como eu acho que é muito importante a gente olhar para essas formas críticas de se falar da semana eu quis apontar também a necessidade de exposições que tivessem esse viés à própria gênese eu acho que é na introdução aqui do livro ela fala que é uma uma festividade crítica que está se fazendo aqui com esse livro existem textos que são muito críticos inclusive e que eu acho que isso é muito necessário mas eu quis enfim trazer quatro exposições que em diferentes momentos abordaram diferentes aspectos para também não ficar muito repetitivo eu não vou entrar em cada uma delas mas eu quero só ressaltar que da antropofagia Brasília dentre essas quatro foi a que mais respeitou digamos assim o espírito da semana eu acho que isso é um dado interessante porque ela foi concebida da mesma forma ao utilizar de todas as linguagens que estavam na semana música literatura teatro artes visuais então quando o Jorge organiza essa exposição ela tinha vários segmentos e ela vai porque eu acho que é uma das questões essenciais em torno do modernismo que a semana pregava que é uma foi um evento de várias linguagens não se falou só não se defendeu só um tipo de não se falou só de uma linguagem se falou de várias e dentre essas quatro exposições a que mais respeitou digamos assim o espírito da própria semana foi da antropofagia Brasília apesar de coincidentemente não ser uma exposição que pega o período da própria semana ou seja a antropofagia o manifesto é de 28 então ela vai abordar de 28 a 60 mas claro que a percepção do professor Jorge Schwartz dessa importância das várias linguagens inclusive da arquitetura também que é outra questão importantíssima no Brasil vai estar presente nela então eu adiantei aqui as exposições e as temáticas mas eu não queria também entregar todos os conteúdos porque eu acho que é legal todo mundo iria o livro então agradeço Gênesis muito obrigada Fábio por esta exposição o texto do Fábio é muito instigante porque traz realmente as questões relacionadas às exposições às escolhas curatoriais mas traz também a discussão sobre o mercado de arte que é muito importante eu tenho chamado a atenção para os diálogos que os próprios textos constroem dentro do livro ontem o Paulo Roberto Pires falou um pouco sobre essa questão do mercado de arte mencionou a exposição Tarsila Popular e é interessante a gente pensar em termos de exposições que nós já temos no livro tivemos a apresentação da Regina Teixeira de Barro sobre a exposição de arte moderna e o Fábio fala sobre essas exposições que são sobre o modernismo então de alguma maneira temos textos sobre exposições que foram feitas em momentos diferentes e além disso nós percebemos também no texto da Maria Isabel o olhar da crítica sobre esses protagonistas da semana de arte moderna que são também revisitados nessas exposições na exposição da Antropofagia Brasília abre com um desenho do Reco Monteiro que naquele momento era inédito que se chamava Antropófago e que é anterior ao Abaporu é de 23 e depois nós temos toda a discussão sobre o Abaporu não só nos textos sobre artes visuais mas também em outros textos que discutem o legado da antropofagia que é o tema da próxima mesa que nós teremos às 17 então convido a todos para fazer essa leitura também transversal vendo os textos dialogarem dentro do livro que é uma maneira de ver como eles se complementam e como a partir dessas leituras também surgem novas perguntas o olhar do Fábio o olhar da Regina o olhar da Maria Isabel sobre os artistas sobre as artes visuais eles são convergentes mas cada um chama atenção para um determinado ponto isso eu acho que enriquece muito as nossas reflexões nós não temos perguntas do público até o momento eu queria saber se vocês querem fazer perguntas uns para os outros eu quero então fazer uma pergunta ao David é muito legal o texto dele sobre as molduras eu queria que ele contasse para a gente o que que inspirou ele a tratar dessa questão tão específica mas que é tão material tão física que também é muito legal a gente na arte contemporânea a gente costuma falar que a moldura não interessa mais então é muito interessante esse olhar para a moldura olha a pergunta é muito boa a resposta não infelizmente eu tinha lido sobre essas molduras e no momento fiquei fascinado aí fui saber que só existia hoje em dia uma dessas famosas molduras e aí passei de uma forma de pensamento para outra para aplicar essa ideia de moldura à semana ao modernismo todo mas eu gostei tanto da sua exposição a outra razão dessas molduras é que eu acabo de escrever um livro que se chama Anjos Canibais que é sobre a arte transatlântica e a vanguarda brasileira então nesse livro tratei vários assuntos ligados a isso então fez parte de um pacote mas a sua exposição me fez lembrar também que quando era pesquisador no Instituto de Estudos Brasileiros lá no ano de 71 72 assistia muito em São Paulo leilões de arte nos vários hotéis aí onde se comprava quadros de Cavalcante outros artistas por preços irrisórios não havia essa visão que tem agora do valor atribuído a essas obras e sobretudo eu confirmo também eu assisti as exposições das obras da Tarsila tanto no Instituto de Arte de Chicago tinha um espaço maior foi uma excelente exposição e no MoMA também e realmente são momentos de consagração sem dúvida dessa grande artista enfim mas obrigado eu queria mencionar também que o nosso livro tem um caderno de imagens no qual estão reproduzidas algumas das obras comentadas e analisadas pelos ensaístas e uma das obras que está lá é a cuca da Tarsila com essa famosa moldura que está no Museu de Grenoble temos a foto do pavilhão em Nova Iorque no qual se inseriu a obra do Portinari temos a foto da cenografia para o pavilhão barroco da mostra do redescobrimento então fica bastante interessante ao ler os ensaios poder ver essas imagens reproduzidas no livro além do caderno de imagens há imagens em preto e branco que acompanham os textos também o Fábio está mostrando a imagem do quadro da Tarsila que está no Museu de Grenoble mais alguma pergunta pode abrir o microfone sim pode eu queria que você falasse sobre a imagem que eu pedi que tivesse no livro e que não está o desenho da Anitta Malfatti do grupo do 5 o núcleo puro e duro numa hora de lazer em que eles estão tão desalinhados que eles tem três que estão dormindo no chão um no sofá e dois no chão e o Mário de Andrade com a Tarsila estão enroscadinhos na banqueta do piano tocando a quatro mãos enquanto os outros dormem é um desenho interessantíssimo pelo que pelo olhar de intimidade que dá respeito do pessoal que eram os quatro de sempre Osvalde a Tarsila Anitta Malfatti e o Mário de Andrade e mais o Menotti deu o pico que depois tomou outro rumo porque mesmo que não pode você me deu uma explicação porque que esse desenho não pode ser vocês não obtiveram não obtiveram autorização como é que foi olha professora você está me obrigando a falar de um tema espinhoso que é a questão dos direitos autorais e dos custos para a reprodução de obras o nosso livro reúne mais de a que fez os direitos autorais desse desenho a Anitta Malfatti os herdeiros da Anitta Malfatti é uma aquarela um desenho da Anitta Malfatti e assim como o livro reúne muitos autores e muitas obras foi feita uma seleção de obras a serem reproduzidas que envolveu também questões de custos infelizmente esta obra não pode ser reproduzida assim como algumas outras foram reproduzidas outras obras da Tarsila que são mencionadas pela Regina Teixeira de Barros no ensaio mas esta eu achei que ia ser mais fácil que não fosse uma coisa impossível porque eu cito através do livro do Jorginho do Jorginho do Fervor das Vanguardas porque está lá eu cito como sendo como eu falei já está publicado vai ser fácil aqui nada eu sei eu trabalho com Guimarães Rosa e eu creio de Zagun então eu entendo perfeitamente quer dizer o que é lidar com os herdeiros e com os donos dos direitos quando é o próprio autor é uma maravilha eles não colocam o menor óbvio mas quando é herdeiro a conversa muda tudo bem sim e tem toda uma questão eu só vou ler o livro do Jorginho e vê lá o desenho sim exatamente e houve todo um cálculo para que todas as solicitações dos autores fossem atendidas então quer dizer não todas as obras que a Regina gostaria que fossem reproduzidas foram reproduzidas assim como nem todas as obras que nós sugerimos que acompanhassem o seu texto também puderam ser reproduzidas o mesmo nos que refere ao Fábio Cipriano e ao David Jackson a seleção de imagens atende algumas das nossas solicitações mas infelizmente não foi possível colocar todas mas de todo modo eu acho que o caderno constitui um conjunto muito significativo e o projeto gráfico fez com que essas imagens escolhidas dialogassem de uma forma muito bonita é até possível ver como no espaço da página essas imagens constituem diálogos interessantes as Margaridas do Mário pintadas pela Tarsila e pela Anitta os pavilhões é muito interessante ver o pavilhão de Nova Iorque em preto e branco e o cenário feito pela Bialessa colorido dentro do caderno e essa imagem dialoga com uma obra de arte visual enfim não é possível ter tudo mas eu acho que nós conseguimos não só quantitativamente mas qualitativamente uma iconografia maravilhosa que eu acho que enriquece muito a leitura dos textos e deixa o livro também muito lindo do meu ponto de vista mais alguma pergunta um comentário para o David o tempo todo que você estava falando eu estava pensando nós dois você disse que o David é um grande especialista em usar a audiência ele é o maior especialista ainda em Pagu não é? ele não só traduziu o Pagu como escreveu muito sobre ele já conseguiu publicar ele preparou em quatro volumes que estão inéditos todo o jornalismo da Pagu está lá parado na Iduspe não é? está na Iduspe eu espero que sim já terminou faz tempo e eu também sou fã da Pagu pequena de vez em quando eu escrevo alguma coisinha sobre ela e eu fiquei sem pena porque não apareceu a Pagu que nós dois tanto admiramos eu fiz questão de meter Pagu dentro da minha apresentação para não esquecer eu vi não, no livro também aparece o ponto dela mas eu queria aproveitar para falar desse trabalho dele que está inédito e que é para mim eu considero da maior importância quer dizer a gente não conhece ainda toda a obra da Pagu enquanto não forem publicadas há quantos anos você está fazendo essa pesquisa? sei lá 20, 30 isso começa em 90 então há mais de 3 décadas a maior importância a gente saia pela NUSP está tudo pronto eu sei está pronto atentos enfim agora falamos querida Pagu é bastante provável que saia neste ano não é David as coisas já estão encaminhadas e vamos torcer para que tenhamos Pagu circulando em breve o nosso tempo está acabando eu quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui conosco as instigantes apresentações as perguntas o público que esteve conosco e eu quero convidar a todos para a próxima mesa que é a última desta jornada que tem como tema antropofagia revisitada os herdeiros da antropofagia e eu quero aproveitar para dizer que a jornada virtual modernismo termina com a próxima mesa mas na semana que vem os lançamentos de modernismos continuam em outros espaços virtuais na semana que vem o Malba Museu de Buenos Aires que abriga o nosso Abaporu fará uma jornada que se chama antropofagia revisitada por isso que eu fiz essa confusão ao falar da próxima mesa e essa jornada acontecerá em formato híbrido com apresentações virtuais e presenciais lá algumas também transmitidas para nós outras não e nós teremos duas mesas de lançamento do livro Modernismos a palestra da Regina Teixeira de Barros das Mulheres das Semanas de 22 e depois na próxima segunda às 16 horas abre a programação dessa jornada e na quarta-feira também às 16 horas nós temos uma mesa com a participação de Lili Schwarz Marília Librande e Beatriz Azevedo então convido a todos nós vamos divulgar nas redes da Companhia das Letras dessa programação e na terça-feira nós temos uma mesa de lançamento na Casa Mário de Andrade também virtual da qual participarei falando do nosso livro Jorge Schwarz apresentará a obra incompleta de Oswald de Andrade e Carolina Casarim apresentará o guarda-roupa modernista uma mesa sobre três lançamentos que marcam o centenário da Semana de Arte Moderna esses eventos podem ser acompanhados no caso do Marba pelo Youtube ou pelo Zoom e no caso da Casa Mário de Andrade pelo Zoom com inscrição prévia agradeço a todos acho maravilhoso termos esses espaços de divulgação do nosso livro do qual eu tenho imenso orgulho e foi uma alegria tê-los conosco na publicação ela só chegou a esse formato maravilhoso graças a colaboração de todos vocês então muito obrigada e aguardo os que nos assistirão na próxima mesa que começa às 17 boa tarde